Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, a parada é que hoje a gente tem que deixar essa moto de uns trinque. Opa, oi chefe. Opa, tá bom ouvindo aí, mano? Bora lá. Oi? Você quer dar uma grauzinha aí na moto, é? Tá, é, tava querendo dar uma mexidinha aí, tá livre aí, alguém? Alguém? Tô, tá livre, tá livre, tá livre. Opa, de boa, de boa. Tá novo, Zé, mais novo só na loja. Quer passar a chave aqui? Passa sim, calma, é. Deixa eu passar a chave pra ele aqui. Ô, Bruninho. Oi, falei. Moço que tá querendo mexer na moto, bora lá, dá um trato nela? Vai, né, dá um tratozinho zero nela, que meiotônia, que é a baraba que tá tendo aí. Essa aqui é a meiotônia, ou é, 300, ou é, 660? 660. É, meiotônia então aí. Que isso, tá xingando ela, mano. Tá maluco. Aí, caralho. Eita, fi, tamo cuidado aí, meu irmão. Tá começando um brilho, mano. Vambora, vambora. Parar do seguinte, a gente vai fazer umas paradas. E os retos, né? O que que cê fez com ele? Não, já tá lá guardadinho, mano. Deixar lá, quando cê chegar o estoque aí, eu... Rapaz, explode aquele carro, moço. Explode ele. Pera lá, amor de Deus. O carro quebra mais de novo. Só dor de cabeça, só dor de cabeça. Pô, faz uma revisão aqui na... Vê se tá tudo retinho, tudo alinhadinho. Eu quero saber o que que dá pra fazer, o que de peça cê tem pra fazer nessa moto aí, véi. Rapaz, vamo começar aqui o escapamento. Escapamento, vai lá. Deixa eu ver o escapamento. Escapamento, não chegou a peça não, chegou. Deixa eu ver aqui. Não chegou não. Não chegou não, né? Lançamento, né, véi? Aí na cidade, saindo meio opondo aí. Vamo ver aqui. Vamo meter um cromado embaixo? Acho que dá, mano. Acho que dá, hein. Vamo ver aí o cromado. Ó, cê quer só estético ou cê quer bagulho de potência também na moto? Não, primeiro é bom estético, depois a gente mete a potência aí. Eu quero deixar essa moto muito rápida ali, véi. Que hoje a gente vai usar ela, mano. Nossa senhora. Aí já... Aí é a pintura, né? Quero cromado embaixo ali. Acho que embaixo não vai ter, vai ser essa parte do banco. Não, embaixo não tem não, só no banco aqui, ó. Só no banco, né, mano. Cês tão com pouca peça demais, rapaz. Cês tem que ter peça, mano. A moto chegou agora. Mas, Tonhão, só chega com uns caras loucos aqui. Ô, Tonhão, Tonhão, Tonhão. Nessa cidade, primeiro chega os carros, depois as peças. Nunca vi isso. Aí fica difícil, mano. Vamo ver uma corzinha top pra ela aí, mano. Bota aí. Cê quer uma primária, então? Vamo dar uma olhada na primária. Vamo dar uma olhada aí. Cê tá pensando que foi, Amor Mano? Essa pretona aí já dá aos touros, né? É, já fica suave aqui, hein. Essa pretona aí, véi. É respeito, hein. E o banquinho branco ficou show de boa também. Bota um branco mesmo, branco mesmo, banquinho. Porque esse aí tá meio cinza. Aí. Oi, agora? Acho que esse aí tá branco, agora sim. Esse aí tá de boa. Ah, que beleza. Quer deixar esse banquinho branco, então? Deixa aí, deixa eu ver ela pretona mesmo. Preta fosco ou metálico, cê quer? Dá uma olhada aí, mano. Aí, ó. Esse aqui é o preto fosco. Esse preto fosco ficou top, véi. Ficou maneiro, mano. Vermelho, ficou maneiro. Tem esse estilo de vermelho mais escuro, ó. Esse laranjinho, verde. Verdinho. Esse aqui é um verde meio menta, tá vendo? O outro é o amarelo, deixa eu ver com o que é o amarelo. Ah, até doei meu olho aqui. Não, esse é laranja, porra. Esse aqui é laranja. Esse aqui é amarelo. Ah, esse é amarelo. Amarelo ouro esse aí, eu boto fé. Não, não. Aquele preto ficou melhor, mano. Não tem como mexer nada embaixo aí, então, não. Eu acho que não. Dá, dá aula. Vê se dá pra mexer na roda dela, gente. Vai ver? Espera aí. Não, mas é só... Preto fosco, então, vai ficar aqui? Vai ficar aí mesmo. Ó, motor já chegou. E o turbo, deixa eu dar uma olhada. Cara, precinho de tabela, mano. 23, mano. Tá ficando doido, mano. Que pôr de motor é esse, mano? Essa é uma moto, véi. 23 pau no motor de uma moto, mano. Eu paguei 20 pau na moto. O turbo tá saindo 13. Igualzinho daquela pop que eu botei em você, tá ligado? Tô ligado. Deixa eu ver. Também tem a transmissão que tá 15. E também tem os frios que estão 12 pau. É, então, mas tem que ver aí do motor. Você vê o que ele vai resolver ali. Paguei 20 pau na moto. 23 no motor, não pago não, mano. Ah, pode crer. Mas a parada do motor é esse valorzão mesmo. É, o motor é esse valor mesmo. É, o preço é esse valor mesmo. É, o preço é esse valor mesmo. É, porque é preço tabelo. É, mas o motor tá mais caro que a minha moto, aí fica outro. Tá caro, pô. Ah, mas geralmente é assim mesmo, tá ligado? Fui comprar um lowrider e paguei 80 mil no lowrider. Passar ele e gastei 100 mil. Porra. É foda. Vou fazer o seguinte então, mano. Bota só o turbo nele aí, véi. Só o turbo. Turbo? É, só pra dar a arrancada aí. Só pra dar aquela arrancada mais rápida. De boa, vambora, mano. Tá doido? Tá muito caro isso aqui, véi. 23 pau no motor, véi. Só o seu trabalho. Nossa senhora, véi. Então, você tá aí? Ah, como é que ficou aí? De boa, de boa, mano. Pode passar a chave aqui? Pode sim, pode sim. Caralho, mano. É caro, hein, mexer na moto. Tem 15 pau, véi. Eu vou ter que vender aquele carro só pra turbinar essa moto, véi. Deixar ela num estouro. Aí, irmão. Valeu, valeu. Aí, valeu. Pega uma notinha aqui, ó. Essa tinha até aquela que vai ficar mesmo. Eu vou ter que voltar aqui. Aí, essa aí é nice, essa aí fica. Não, foi eu que contei, né, Tonho? Foi eu que contei, né? Se der o negócio assim lá, tá ligado? Ficar mais um pouco desbranquiçado. Só passar o paninho aqui e voltar com o normal. De boa, de boa, Itália, mano. Valeu aí. Um abraço. Valeu, Itália. Tamo junto. Caralho, troço caro da porra, mano. Vambora, vambora, mano. Deixei pretona aqui, mano. Vermelho não, porque senão os caras iam me confundir lá naquele morro e achar que eu saíra do coisa, né? Agora essa pretona ficou top, mano. Nossa, sinistrona, velho. Depois eu posso trocar de novo. Não tem problema não. Tintura ali é um pouquinho caro, mas a gente consegue aí, velho. A parada é outra. Agora eu quero ir... Nossa, velho. Ela tá acelerando mais rápido, tá, né? Tá pegando velocidade mais rápido, de boa. Ela tá chegando na velocidade mais rápido. É isso que eu tava querendo. É isso que eu tava atrás. Tô ouvindo sirene. Tô ouvindo sirene. Tá tudo de boa. Vamos fazer o nosso carregamento, velho? Deixa eu ver se os caras tão lá, velho. Deixa eu ver se tem algum colombiano lá, velho. Se tiver, eu já vou comprar. Tô com 89 pila, velho. 89 pila. 21 mil de multa ainda pra pagar, velho. Nossa, ficou bonita pra caramba essa moto, velho. Toda pretona. Se tivesse como meter um cromadão... Vambora, hein? Ó, o vídeo de hoje certamente vai ficar pequeno, né, mano? Vocês sabem, sempre eu aviso. Pode ser que fique grande, pode ser que fique pequeno, tá ligado? Quantas coisas... Quando eu chegar aí eu vejo, mano. É que eu perguntei lá o colombiano e eles estavam lá, mano. Então vambora pra lá. Eu vou passar por dentro do território deles. E essa moto tá pocando. Essa moto tá um ninja. Se a polícia vier atrás de nós agora... Agora a gente para, tá ligado? Porque a gente não tem nada. Agora na outra, na volta... É, o bagulho pega, velho. Aí, pega, tio. 270, mano. 275. Nossa. Dá pra disputar, hein? E eu tô achando que dá pra disputar com as polícias, velho. Ó. Olha como é que a gente tá, mano. Sinistrão. Vambora, vambora. Já autorizou pra gente passar por aqui, né? Porque eu não tenho ainda parada, velho. Eu não vou pagar 20 conto, não, mano. Estou de brincadeira que eu vou pagar 20 conto pra fazer as paradas. Nossa. Esqueci de comprar mochila. Putz. Esqueci de comprar mochila, cara. Eu deveria comprar mochila pra fazer mais rabo as paradas, hein? Pô, vacilo, hein? Tô sem mochila ainda, velho. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter que... Nessa aqui, a gente vai se arriscar. Na próxima, eu não posso esquecer. Se a gente der tudo certo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá. Guarda tudo e desce pra comprar mochila. Eu vou fazer essa parada, tio. Eu não sei nem quanto que é a mochila. Mano, a moto tá muito rápida, velho. Com essa parada, velho. Olha isso. 264 quilômetros, mano. É muito rápido, cara. É ter melhorado o freio, né? Eu fui burro, né? Eu não fiz isso. E freio é muito importante. Então, se essa aqui der certo, a gente vai melhorar o freio. A próxima vez, né? E depois, fazer mais algumas viagens pra pegar o turbo. Porque... É o osso. Turbo não, o motor. E aí, mano? Cadê esses comobianos, velho? Cheguei aqui, tiozão. Cheguei com medo que os caras, mano. Tão rápida assim a moto? Aí, vocês estão falando que a moto não tá bonita, né, mano? Se liga, tio. Ah, esse óculos é foda, mano. Aí, os caras chegou aí. O cara chegou. Tranquilamente. Eu só queria a minha mercadoria. Opa, mano. Tudo certo contigo? Tudo certo, irmão. Tranquilo. Tudo certo, irmão. O que queres? Eu vou acabar com você, irmão. Eu quero lá 50 coisitas aí. Tranquilo, tranquilo. Pode ser, irmão. Pode ser. Em Brasília é muito comercializado. Tranquilo. Qual queres o teu nome, irmão? Tens a cidadania colombiana? Sim, sim, irmão. Não, não, não. Não tem na cidadania, irmão. Só um minuto, só um minuto. Deixa ele checar lá, cara. Só um minuto, então. Ok, ok. Deixa ele checar lá, né, mano? Não tem cidadania, não. E eu vou usar aquela rota, hein, mano? Aquela rota de um, atentivo. Eu vou usar ela, mano. Aquela rota é muito boa. E é que essa moto aqui dá de boa, de boa, de boa, mano. Por onde os caras passaram, velho. Irmão. Sim. Tu tens a pagar 20 mil pela cidadania. Então, mano. Aí é que tá. Se eu pagar isso aí, eu vou ter que diminuir a quantidade que eu vou comprar de droga, né? Ah, tranquilo, então. Só um minuto. Tu tens a fornecer... Quantos que tu queres? 50, irmão. Ah, tranquilo. Então tu pode me fazer assim. Tu vende a droga, tu vende a lavar depois. E a gente fecha isso de cidadania, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Agora tu quer comprar e sair da Colômbia? Sim, sim, sim. Dá sim mole para ti, tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Certo. Tu tens alguma coisa na moto? Não, não, irmão. Pode botar aqui que eu lhe passo lá a grana. Tranquilo, tranquilo. Caralho, mano. Eu preciso comprar a mochila, velho. Ai, ai, ai. Vamos ver a motinha hoje, hein, mano. Toma ela cá, irmão. Deixa na tua moto? Sim, sim, sim. Vamos botar na moto, irmão. Tranquilo. Deixa ele botar na moto ali. Eu vou conferir, né? Não sei. Colômbia na minha safada. Deixa eu fazer os cálculos. Só um minuto. Deixa eu ver. A cada 10 mil... 10 maconhas, 8 mil. Certo? Sim, irmão. 8 vezes... Só um minuto. Quarenta, irmão. Eu não entendi o que tu falaste. Sim, sim. Quarenta, irmão. Quarenta. Quarenta droguitas ou cinquenta? Não, não. Cinquenta droguitas ou quarenta, irmão. Deu quarenta mil. Sim, sim. Então, pode transferir para nove e cinco, irmão. Qual? Qual? Nove e cinco, um, não. Ah, ok, ok. Agora fala igual um louco ali, velho. Certo, irmão? Chega, chegou, chegou. Tranquilo, irmão. Pegue a moto e saia agora de Colômbia. Tranquilo. Correto, correto, irmão. Buenas tardes aí pra vocês. Quero partir também. Não vou comprar cidadania nunca, irmão. Não posso, não, tio. Senão eu fico sem dinheiro. Agora é o seguinte, hein. Estamos com quarenta e nove. Tem que dar tudo certo agora. Deixa eu sair daqui. Vamos fazer um caminhozinho aqui diferenciado, mano. Será que eu faço aquele mesmo caminho, velho? Não sei não, hein. Eu não sei não. Se eu faço aquele mesmo caminho, hein. Foda que tem muita polícia, cara, pra fazer aquele caminho, mano. Não sei, não sei, velho. Eu acho que eu vou por aqui mesmo, hein. Sempre me deu sorte essa parte aqui, velho. Mas o problema é que tem muita polícia, mano. Tem treze em patrulha. Treze. Treze polícia em patrulha. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar. Por lá, pela esquerda. Eu acabei de vir por lá. Deu de boa. Não tem problema nenhum. Problema nenhum, velho. Agora na direita aqui. Eu não sei, mano. Acho que eu vou pela direita. Sempre tive sorte por aqui, velho. Eu vou por aqui porque eu tô com moto nova. Camisa nova. Quando eu tenho coisa nova, sempre dá certo, velho. Nunca dá errado isso aqui. Então, vambora. Vambora, velho. Então, já deixa aquele likezinho já se você não deixou ainda, hein, mano. Aí você tá... Opa. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Tem coisa aqui, mano. Tem coisa aqui, ó. Amfetamina. Não, isso aqui não... Dois negocinhos ali que não dá em nada não aquilo ali, eu acho. Então, dois negocinhos jogados ali. Vambora, vambora. Nossa, a FPS cai muito. Tomara que não venha a polícia nesse momento, cara. Se a polícia vem nesse momento, eu não preciso nem de correr. Eu paro, mano. Eu não sei o que é nessa parte aqui que uma FPS cai demais, demais, velho. Vai dar tudo certo. Não tem ninguém vindo atrás de mim. Vambora. Vamos botar esse troço pra acelerar, mano. Sem essa de... De dar errado hoje. Meu caminho, meu... Eu vou fazer sempre o meu mesmo caminho, mano. E eu vou vender um pouco mais caro. Essa carga aqui vai valer 65. Aumentei 10 mil por causa do perigo. Neste momento tem 13 polícia. O perigo tá muito alto. Nossa, a gente chegou muito rápido aqui na partezinha aqui que a gente sobe, hein. Muito, muito, muito rápido. Foi muito tranquilo até aqui, hein. Vambora, vambora. Essa é a parte que sempre... Nunca tem ninguém. Essa aqui é aquela parte, mano. Essa aqui é aquela parte que você fala assim, ah... Aí você já tá tranquilo, mano. Aqui nunca tem nada. Então, provavelmente não vai ter mesmo. Vambora, vambora. De boa, de boa. Não tem polícia por aqui, não. Polícia não gosta muito daqui, não. Isso aí, mano. Tranquilamente. O ruim é lá na favela, tá ligado? Que é lá na favela que eu ouço que quebra os negócios, mano. De boa, de boa até agora. Tá, a gente já tá pertinho da favela, mano. Agora o perigo é polícia, os caras inimigos, tá ligado? Polícia fica muito de tocar ali. Por aqui. Eu sempre vou pela parte de baixo lá. Acho que a parte de cima aqui é de boa. Vamos devagarzinho. Tô vendo uma luz muito forte ali. Tranquilo, tranquilo. Não tem ninguém, né. De boa, hein. De boa, hein. Polícia tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vou encostar a moto aqui. Encostei a motinha aqui. Deixa ela ir para a dona. Vambora, vambora. De boa aqui. Aí. Conseguimos chegar na casa. Vambora. Vou botar tudo aqui, hein. Ouvir barulho de carro aqui, hein. Ouvir barulho de carro. Calma aí. Minha moto tá aqui embaixo, ó. Tô vendo ela ali embaixo, ali, ó. Ela tá ali embaixo. Tem ninguém ali nela, não. Filha da puta, tem um cara ali, mano. Tem um cara aí. Que bicho desgramado que me deu um susto, mano. Nossa senhora, mano. Tem um cara aqui embaixo, aqui, velho. Ou, tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, mano. O cara tá armadão, velho. Eu acho que eu vi ele de vermelho. Chamando ele ali, chamando ele. Deixa eu ver se ele ouviu, mano. Ai, ai, ai. Tá os caras, é os caras mesmo. Os caras daqui. Ufa, velho. Que susto da porra, mano. Caralho. Vambora, vambora. Retirar. Vamos dar conferida aqui que acabou de passar carro aqui, mano. Tô preocupado que faltam duas. Acabou. Acabou. Retirar. Ó, eu tenho só linha, mano. Tem pistolinha e tem unição dela. E eu ainda tenho essa daqui. Então a gente consegue já vender isso aqui, hein, mano. Eu tenho um contato que eu posso tentar, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, mano. Eu tenho um outro contato aqui que eu vou ver se ele quer comprar, velho. Ver quanto é que ele paga. Ver se ele paga mais, velho. Porque se pagar mais, vai ser dele, tio. Leva quem tem mais. Vambora, vambora. Deixa os caras por aqui. De boa. Atira não, desgraça. Eita porra. Passou alguém correndo ali. Opa. Morador, 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 morador. Ó, faz favor, rapidinho. Opa. Leva aqui, ó. O meu carro quebrou pra estraicar ele. Porque os caras vão desmanchar ele. Rapaz, entra aí, mano. Mas porra. Não, aqui do lado, poxa, né? Não, aqui do lado. Vamos embora. Cara, é o cara todo lá, velho. Ó, pega a direita aí. Ali na frente, ó. Não quero que nasce ele te amando, porra. Fica foda. Pode crer, pode crer. Vai trancar aqui, peraí. Aí, valeu. Vai lá, vai lá. Quer voltar lá pro mesmo lugar? É, bora deixar ele na entrada da rua, né? Vem, velho. Bora. Você é doido, tio? Vou deixar o cara lá, mano. Se por isso é vir atrás, eu tenho que... Puta! Ai, caralho. O cara fechou muito, velho. Ai, nossa senhora, velho. No. Porra, o outro voou longe, mano. Ai, caralho. Nossa senhora. Eu já vou ter que ir lá dar um... Ai, ai. Tá bem. Ai. Tá bem, mano. Porra, o cara fechou bonito ali, velho. Sabe que eu tô de folheto. Obrigado aí. Eu vou correndo lá, valeu. De boa, de boa, mano. O cara ficou até com medo, velho. Nossa, vou ter que dar passadeira no hospital primeiro, velho. Depois eu vou comprar mochilas e dar pra falar com o cara. Deixa eu ver se o cara respondeu. Respondeu não, velho. Tem aquele lá só pra dar uma... Coisada no joelho, velho. Tem uma ralada forte agora, mano. Alguém foi preso. Que isso? Chegando no hospital muito rápido, velho. Essa moto é muito boa. Estreamo bem, velho. Estreamo bem. A gente tá estreando bem as paradas. Quando estreia, estreia com sucesso. O que que tem que ter? PUN! Tá aqui. Ai. Ó, por isso ali. Ali tem Samu, ó. Deixa eu tirar o chapéu aqui. Opa, senhor. Tranquilo? Opa, tranquilo? Então, é que eu tive um acidente de moto ali, rapaz. Fiquei todo ralado aqui, mano. O senhor pode estar indo ali pra maca? Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Caramba. Isso dá uma... Tem que fazer, né, mano? Eu caí de moto, velho. Todo mundo quando cai de moto tem que ir pro hospital. Boa noite. Então eu tô fazendo alguma coisa. Boa noite. Caiu de moto, vai pro hospital, tio. Não tem outra, mano. O que aconteceu? Tava na moto ali, ó, pô. O cara me fechou bonito. Eu acabei batendo, velho. Ralou as pernas, joelhos. Ah, canela. Tudo, tudo, tudo. Você consegue andar ou precisa de ajuda? Não, não. Tá dando pra andar de boa. Foi mais ralado mesmo. Você tá com dor nas duas pernas? Nos dois joelhos? Não é muito dor não. Você olha só. Não sei se você consegue ver no joelho direito ali. Ah, sim, sim. Meio que deu uma machucada. Parece que só foi um ralado mesmo. É, eu tô sentindo também no meu olho. Meu olho esquerdo aqui. Eu acho que eu acabei ralando um pouquinho. Embaixo do olho. Não, não do olho. Abaixo um pouquinho. Na pelinha, né? Exatamente. A pelinha, ela regenera sozinha. Já tive muito isso pelo longo da minha vida. E a tua perna aqui, só foi um ralado. Só vou perguntar aqui, porque é opcional. Você quer um band-aid? Temático ou normal? Normal, senhor. Normal. Ok. Vou pegar. Correto. Ah, caralho. Nossa, mano. Foi uma queda sinistra, velho. Se bem que naquele dia lá, eu também dei uma caída bonita, né? De táxi lá, né, mano? Mas eu chamei o Samu. Eu não vim pro hospital, mas eu chamei o Samu. Fiz o certo. Tá certo. Tô safe. Peguei aqui. Vou tá aplicando aqui. Correto, senhor. Mas essa queda foi pior do que aquela do táxi, mano. Essa aqui eu voei, velho. Esqueci o essencial. Senhor, aí... O tratamento vai começar. É bem ágil, ó. Já tô melhor já, senhor. Pode parar ali e durer aí. Acho que aquela pomada que o senhor passou ali já deu certo, já, senhor. Sim, no cu cedinho. É, então. Olha, senhor, se sentir confortável pra ir aí? Você pode levantar e... Acho que eu já tô bem, já, senhor. Ok. Só me acompanha o cataporto. Ok, ok. Nem responde, tio. É, meio que falta de educação. Não perguntar se o cara usa fralda, né, mano? É isso aí mesmo. Responde não, senhor. Não. Não? É que eu tô vendo se o seu dono tá... Se o dono tá mais tá cagado. Com todo o respeito, né? Com todo o respeito. Eu tenho que assinar alguma coisa, não? Não, não, não. É que eu ando assim porque eu fui muito na praia. O sovaco tá todo ardendo. Ah, sim. Tá certo. É. Bom trabalho pros senhores aí, senhor. Tem uma boa, mano. O senhor já tá liberado aí. Tenha um bom dia pra vocês. Uma boa noite pros senhores aí. Valeu. Vambora ali, mano. Já dá até pra dar uma corridinha já, mano. Me assustar a porra. Acho que era a polícia ali. Deu um... Agora eu não sei onde é que vende mochila. Esse aqui é quebrado, mano. Deixa eu ver aqui na garagem só aqui de forma. Ô, Sérgio Boa, deixa eu perguntar pra vocês aí, mano. Vocês sabem onde vende mochila por aí, velho? Fala tua. Ah, ali na Munition, pô. Ali? Na Munition, filho. É, pô. Já vamos ali, vou contigo ali. Essa XT aí, brabo, né? Brabo nessa XT, hein? Caralho. Brabo, hein? Tá, tá, tá. Tá top. Deve dar grau aí, hein? Você tá rápida, mano. Você tá rápida, hein? Aí que é bom, porra. No Rio de Janeiro, na favela, porra, era só grau com ela. E essa camisa aí, vai querer mudar, não? Nada, depois, mano. Rapaz. Eu ia te falar que é do Grêmio aqui, tá bom, hein? É, irmão, parabéns. Que grande porra nenhuma que é o melhor. Ih, rapaz. 38 anos pra ganhar uma vitória aí, tá bravo, hein? 38 horas e menos 24 horas do título, filhão. É, pô. Mais 28. É mesmo, mano. Mas aí foi em um dia, duas taças, mano. É, eu vou, hein, tá? Eita, pega. Rapaz, belezinha. Meu Deus, Castiel, porra, meu Deus. Meu Deus, tá jogando gente, meu Deus. Vou lá, mano, vou lá comprar a mochila lá, mano. Valeu, mano. Já é, valeu. Opa. Mochila, mano. Bora lá, tio. Deixa eu lá ver quanto é que é a mochila também, né? É só chegar e comprar, não. Vamos ver quanto é que é. Ai, todo mundo gostou da motinha aí, mano. A motinha preta aí, hein, mano. Eu também gostei, filh. Essa cor ficou top. Meio diferenciado. É aqui que compra? Utilitários. Comprar. Colete e paraquedas. Não é aqui, não. Caramba, o tamanho dessa bala, velho. Tá doido, mano. Vestuário. Será que é isso? Comprar. Que isso, mano. Ô, 10k, uma mochila, velho. Que porra de mochila é essa? Dá Supreme, mano. 10 mil? Que tá ficando doido, mano. Não, não. Mochila a gente vai ter que esperar um pouquinho, mano. Vamos esperar um pouquinho. Eu tô com 49 mil ali, velho. 49 mil só depois que eu vender essa parada. Eu consegui vender bem? O cara não me respondeu ainda? Deixa eu ver. Deixar, não? Vem lá a moto aí, ó. Aí sim, isso aí que é moto, porra. É, essa aqui que anda, porra. O cara não... Não, rapaz. Aí você tá pensando... Você tá pensando no ecossistema com essa moto aí, porra. Isso aí mesmo. É, claro, né, porra. Movida água, isso aí? Isso aqui que anda, rapaz. Eu modifiquei ela. É, ela é brava, porra. Movida água, eu pudei. CGzinha também, CGzinha top, mano. Aí, ó. O cara tá empinada parada, mano. É isso? Aí que é bom, porra. Eita, os coxa. Empina aí, empina. Rapaz, se eu te contar que eu já fui empinando até a Colômbia, hein? Aí, é como isso. Eu não acredito, não. Só acredito. Sobe na garupa, então. Então, quero ver. Quero ver. Quero ver, então. Dá uma volta, dá uma volta aqui dentro, tá empinando, vai. Tem que acompanhar, então, vai. Quero ver, quero ver. Volta aí, dá uma volta aí empinando, quero ver. Minha mãe do céu, velho. Olha só, o cara passou por cima, velho. O bicho é bom mesmo, tá vendo? Caralho, eu não quero nem ver isso. Meu Deus, isso porque ele falou que era bom. Imagina se você faz que era ruim. Até agora eu não vi ele empinar, velho. Cadê, cadê? Sobe na garupa aí, velho. Não, mano, eu quero ver você empinar aí, velho. Dá uma volta aqui dentro. Então, pô, vamos. Cola aqui. Aqui a gente consegue ver, tem olho, mano. A gente vê, porra, a gente vê. Dá empinar aí. Caralho, aí o bicho é bom mesmo, hein? Isso porque não tem carro aqui na rua, quero ver. Rapaz, rasta a placa, rasta a placa. Dá uma volta, dá uma volta. Rasta a placa, rapaz. Iiiiiiii. Rapaz. Tá fraca, tá fraca. Meu Deus, meu Deus. Tá fraca, rapaz, rapaz, rapaz. Fiquei às três por hora aqui, também é difícil, mano. Isso. Deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim. Essa motinha aqui dele aqui não dá graça, não. Que ele vai se parar. Vai lá, vai lá. Essa aqui. É, vai lá. Aquela ali não dá graça, não, mano. Rapaz, se eu pego a minha popzinha... Ela nem cai, olha lá. A minha aqui é mais ou menos, mano. Eu quero ver você com essa XT aí. Vai lá agora. É, mais ou menos, cara. É, calma aí. É, XT é pra dar grau, hein? Ó. Ó, vamos ver. Essa aqui é mais velocidade, mano. Não tem como fazer curva igual essas motos merda de vocês aí, não. Essa aqui é mais na reta, velho. Aí, caiu de novo. Meu Deus do céu, velho. Essa aqui é mais na reta, mano. Essa aqui é mais na reta. Não dá, não. Essa aí é, né? É, essa aqui... Pesada na frente aí. Vai ver que a polícia bate daqui a pouco aí, velho. Valeu. Vai ver que a polícia bate aí, tiozão. Então, é o seguinte. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Não vou enrolar muito, não. Falei que esse vídeo hoje ia ser pequeno, mas amanhã a gente aumenta um pouquinho. Vocês estão vendo, reparando que a textura tá meio bugando pra mim? Ó, ó. Do nada eu viro a textura, ó. Eu não sei o que que é, ó. 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 Ó o prédio, como é que tá feio. Tá muito feio. Então é o seguinte. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai dar um jeito de vender isso aqui. Mas eu vou vender bem caro. Eu vou vender caro, mano. Eu tô com 49. Eu tenho que equipar essa moto ao máximo. Ela tá bonitona, ó. Tá pretinha, já bonitona. Mas eu quero deixar ela ainda mais top, mano. Eu quero deixar o topo do topo. Se for necessário eu vendo aquele carro. Eu não vou usar mesmo. Já dá pra usar. Já dá pra vender e deixar isso aqui no talo, no talo, no talo. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E hoje deu certo, hein. Hoje deu certo, mano. Fui. E hoje deu certo, hein.